Eu gosto de banco que tem benefício, que não me obriga a ficar transferindo dinheiro para uma outra conta para fazer um saque, por exemplo, que eu use o cartão e eu ganho benefício. Por exemplo, você vai usar o cartão do C6 Bank, você ganha benefício. Gente, o C6 Bank, o C6 Bank é um banco que vem aí com a sua evolução, trazendo aí sempre novidades junto ao aplicativo, transformando a área de investimentos com mais facilidade para quem é usuário do banco. Vocês podem ver que o sistema de investimento deles, para muitos, entende que é um sistema considerado fácil, muito fácil, porque é muito simples de operar os investimentos junto ao aplicativo do C6. Basta você escolher qual o tipo de investimento, clicar e pronto, digitar a sua senha que o investimento acontece. É muito fácil, muito rápido, você não precisa transferir dinheiro para lugar nenhum, basta você clicar naquele investimento que você quer, que ele puja do saldo da conta e faz o investimento acontecer. C6 Bank, um banco digital que tem um marketplace aí fora do comum, vem crescendo a cada dia. A gente pega aí o C6 Store, do C6 Bank, onde o cliente pode conseguir aí o dobro de pontos, então você é 2.5, pode chegar a 5 pontos por dólar gasto, dependendo da promoção que o banco lança junto ao C6 Store. Cashback explodindo um atrás do outro aí no C6 Store. Você pode trocar os pontos do C6 Bank junto ao programa Atomos, em tanto o Black quanto o Standard Internacional, que os pontos nunca expiram. 0,3 no débito, 0,5 no crédito Standard e 2,5 a cada dólar no Black do C6 Bank. É 20 mil pontos para a TAP, 10 mil pontos para a Latam, é 5 mil pontos para o Smiles e 6.125 para o TudoAzul. Então, o C6 Bank tem uma das menores cotações de transferência de pontos, também para um programa de pontos. O C6 Bank, você tem um cartão Standard que não tem anuidade, tanto no débito quanto no crédito, e tem um cartão Black que você pode ficar livre da anuidade do cartão. Então, basta você gastar R$ 8 mil por mês que isenta 100% a anuidade daquele mês. Ou, investindo R$ 50 mil, isenta para sempre a anuidade do cartão, enquanto o investimento continuar com o banco. Ou ainda, através do Cashback, você troca os pontos por Cashback e isenta a anuidade do cartão. São três possibilidades de isentar os pontos, com os pontos, com o investimento ou com gastos, o C6 Black. Ainda mais, você pode ganhar pontos levando o salário ou cadastrando a chave Pix, telefone e CPF para o C6 Bank. Você ganha pontos átomos também, junto ao programa. A conta não tem tarifa, ela é isenta de tudo. Saque nas redes, 24 horas, 100% grátis. TED grátis, Pix grátis. Você pode abrir uma conta dupla, PJ e pessoa física, sem pagar tarifa, sem pagar anuidade. Custo-benefício, praticamente 100%. Os investimentos na B3, os investimentos em previdência, os investimentos em renda fixa, criaram o C6 Investimento, traz aí para o cliente do banco, realmente uma segurança para o banco ter tudo isso que eu acabei de falar e traz aí a harmonia, junto ao aplicativo, com as peças que são os produtos que o banco tem. O C6 Bank, ele vem crescendo a cada dia, criando novos produtos. Logo mais, teremos mais novidades dessas, que eu já acabei de falar para vocês no vídeo, que eu postei com três novas possibilidades. O C6 Bank está lançando aí a tag do C6, que já você tem direito aí, quem é Black, três tags grátis, não paga nada, desconta no débito. O C6 lançou agora, que você pode passar nos postos de gasolina Shell e abastecer o Shell Box diretamente com o aplicativo do C6 Bank. E outras novidades que eu mostrei para vocês no vídeo que eu postei aí do C6 Bank, que explodiu o vídeo, literalmente. O C6 Bank é uma conta digital que, perante aos demais grandes bancos digitais, ele está ali enfrentando totalmente os melhores bancos digitais. E os melhores bancos digitais que nós temos hoje, quem são? É o Banco Original, é o Banco Next, é o Banco Inter, é o Nubank. Esses grandes bancos, o C6 Bank, ele vem comendo pela beirada, e dentro de poucos anos, esse banco, ele vai ter uma explosão fantástica. Por que eu digo isso? Porque ele é o único banco digital que tem tudo isso que eu falei para vocês, diferente dos outros que não tem. nenhum é igual ao outro, né? E o C6 Bank, caso você peça o cartão Black, através de Upgrade, ou alterar o tipo do cartão, você entra no aplicativo, tem a opção do lado direito, no cantinho direito, alterar tipo. Você altera o tipo do cartão Standard para o Black, e dá o Downgrade, caso queira, do Black para o Standard. ele é o único banco digital que permite que o cliente faça isso instantaneamente, a hora que ele quiser. Eu vou mostrar para vocês. Basta você entrar, já tem um vídeo no canal mostrando isso também, mas é o único banco que permite o cliente fazer o Upgrade e o Downgrade exclusivamente pelo próprio cliente, né? Lógico, você tem que ser aprovado nessa transformação do cartão. Mas você sendo aprovado, você é o único banco que permite o cliente fazer Upgrade e Downgrade do próprio cartão. E eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estou na tela do C6 Bank e vou clicar em cartões. Clicando em cartões, aqui do lado direito, tem aqui a opção Alterar Tipo. Eu clico aqui em Solistar Cartão e aí eu estou tirando o meu Black para o cartão Zero. Está vendo? Ele está me dando umas informações. Caso eu mude para o Standard, eu vou perder todos esses benefícios. que é tag grátis, três tag grátis para pedágio, quatro acessos grátis por ano para cada cartão a longe aqui, seis adicionais grátis com quatro acessos cada. Você pode pedir o cartão e colocar o seu nome no cartão quantas vezes quiser. Você pode mudar a cor do cartão, mudar o nome do cartão. É o único banco que permite o cliente a fazer isso. Assistência de viagem, isenção de rolha em restaurante. não sei se vocês sabem, quem é cliente da Mastercard Black pode ir no restaurante afiliado à Mastercard Black. Você vai ligar para o Concierge e eles irão registrar para você um restaurante, fazer a reserva e escolher o restaurante com isenção de rolha. Você vai ganhar a primeira garrafa de vinho aí, grátis, para vocês, pela Mastercard Black. Price Cities, serviço de concierge, é compra protegida, garantia estendida entre outros benefícios que o Mastercard Black do C6 Bank tem. Então, tudo isso, eu estou falando para vocês, está aqui junto ao C6 Bank. Spread do cartão, 4% no crédito e 2% no débito. Mais IOF no crédito, 6,38% e 0,38% para o débito, o uso do débito. Gente, é um banco digital que ele cresce aí a dia a dia, a cada dia. Ele tem os seus problemas? Todos têm. Todos os bancos digitais têm falhas. Todos. Hoje, falando com o Clóvis sobre banco digital, eu falei, Clóvis, fala uma coisa que eu falo do banco digital. O Clóvis falou assim, Leandro, você fala muito que você não usa banco digital como banco principal. Não uso mesmo. Eu sou muito claro no que eu falo. Eu não uso banco digital como banco principal. Os meus bancos principais são bancos físicos. Mas isso não tira de mim que eu goste ou não de um banco digital. E eu gosto. Eu gosto do C6 Bank, eu gosto do Banco Inter, eu gosto do Banco Original, eu gosto do Next, eu gosto do BMG. eu gosto desses bancos que eu vejo que tem futuro, que tem benefícios. Banco que não dá benefícios, eu não vejo futuro. Eu gosto de banco que tem benefício, que não me obriga a ficar transferindo dinheiro para uma outra conta para fazer um saque, por exemplo. que eu use o cartão, eu ganho benefício. Por exemplo, você vai usar o cartão do C6 Bank, você ganha benefício. Você usa do Next, você ganha benefício. Você ganha do Banco Original, você ganha benefício. Você ganha do Banco Inter, também ganha benefício. E por aí vai. Até o BMG, ganha benefício. Então, quando eu olho por esse lado, eu gosto de banco digital, mas não é banco que eu uso como principal. E eu posso dizer para vocês com toda a propriedade. Eu tenho o cartão do Banco Original, o Black, com R$ 60 mil de limite. Eu tenho R$ 300 mil de limite no empréstimo do Banco Original com juros de R$ 1,79. É o banco digital com o maior limite de empréstimo pessoal que eu já vi até hoje. Eu nunca vi um banco digital oferecer para um cliente, pessoa física, R$ 300 mil com juros de R$ 1,79. Ofereceu para o Daniel, ofereceu para mim. No Marcão, se eu não me engano, R$ 250 mil. Então, assim, em termos de crédito, para mim, Leandro, o Banco Original, ele atende, ou se eu usasse ele como banco principal, tudo que eu precisaria, o Banco Original tem. O Banco Inter também tem. Só que o C6 Bank, nós estamos falando dele nesse momento, ele tem um apelo grande pelo que eles estão fazendo. Muitos limites sendo liberados. Vai liberar mais agora a terceira onda e quarta onda de crédito pessoal. O C6 Bank é um banco inovador. É o banco digital que mais cresce em curto prazo de tempo. vocês podem ver a vida útil do C6 Bank e quantos milhões de clientes eles têm hoje. Ele cresceu muito rápido. E agora, com essa evolução do crédito que eles estão fazendo, cheque especial, crédito no cartão de crédito, empréstimo pessoal com juros baixos, conta global americana, conta global euro, conta internacional nos Estados Unidos. Ou seja, ele evoluiu de uma forma tão rápida, tão rápida que hoje o C6 Bank, se ele existisse, por exemplo, uma agência física, eu tenho certeza como existe o banco original, o C6 Bank hoje a galera pirava o cabeção pra ser cliente do C6 Bank. do C6 Bank.